nos atacam sem parar como se não fôssemos nada mentem olhando no olho como se fôssemos uma ameba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer a verdade é que eles acreditam em tudo isso eles acreditam que somos burras frágeis fáceis de convencer de manipular que o mundo é deles e eles podem tudo que nada é grave que sabe como é homem é assim meu amor infelizmente você mexeu com a mulher errado fala aí pessoal eu sou Thiago Lima estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Luiza Sonza engana mais uma vez os seus seguidores e os seus fãs mostrando que está realmente fechada com aquela sociedade secreta que controla as marionetes da indústria da música tudo isso para que eles continuem passando as suas mensagens globalistas e desconstruindo de forma intelectual aquelas pessoas que seguem esses cantores as cantoras os artistas as atrizes e essas multidões de pessoas recebam de forma subliminar as suas mensagens realmente esse tempo que nós estamos vivendo eles não são fáceis aqueles que estão despreparados vão literalmente sofrer as consequências você começou a se preparar para os tempos que estão por vir e se eu te dissesse que você pode utilizar a inteligência artificial para ganhar dinheiro da sua casa ou de qualquer parte do mundo com o seu próprio produto criando ele em até 15 dias um ativo que coloque dinheiro de forma automática no seu bolso todos os dias e fazendo que você possa ganhar em reais em euro em dólar ou em qualquer moeda do mundo alcançando pessoas do mundo todo de uma forma extremamente rápida de uma olhada para os meus lábios at this moment i am not speaking in any other language i am simply speaking in português artificial intelligence because of a software está sincronizando mis lábios clonando mi voz dejándola completamente igual a mi voz em português e simplesmente traduciéndola a qualquer idioma que deseje puedo decir esto em português sogar en sprachen von denen ich nie gedacht hätte das ich sie in meinem leben sprechen könnte wie zum beispiel diese die du gerade hörst você acha que eu já imaginei algum dia falar em indio você acha que eu já imaginei algum dia como falar em alemão por exemplo você acha que eu sei falar francês pois qualquer língua que eu quiser a qual a minha própria voz possa falar inteligência artificial vai levar para qualquer lugar do mundo ela pode levar você a qualquer lugar do mundo nesse momento isso é crucial para que nós possamos utilizar algumas estratégias e fazer com que uma enxurrada de dólares de euros ou de qualquer outra moeda possa entrar na sua conta se você tiver inteligência e conhecimento eu estou ensinando tudo isso gratuitamente até o dia cinco de outubro de dois mil e três e pontualmente nesse dia no dia cinco às dez horas da manhã eu abrirei 300 vagas para as pessoas mais interessadas e dedicadas que vão querer aprender o cronograma o passo a passo para criar um produto completamente do zero em até quinze dias e transformá-lo em uma máquina de fazer dinheiro clica no link da inscrição se inscreve faz só para a inscrição que completamente gratuita pois eu tenho certeza que isso irá mudar completamente a sua vida pois em nenhum outro lugar da internet você receberá um conteúdo tão completo quanto esse conhecimento é a melhor coisa que você pode ter para se preparar para os tempos que estão por vir na manhã de quarta-feira no dia vinte de setembro de dois mil e três a cantora luísa sonza surpreendeu a todos ao revelar que foi traída pelo seu namorado o infus o influenciador digital chico moedas onde eles tiveram um relacionamento de quatro meses antes de eu me aprofundar nesse assunto aqui eu quero que você se lembre alguns dias atrás o qual eu falei sobre luz a sonza em um tenebroso clipe onde exatamente no dia da gestante ela postou uma música com imagens assustadoras claramente essas imagens faziam referência a uma entidade um demônio antigo chamado de Lilith esse clipe musical mostrou ali e fez uma referência clara a própria Lilith no jardim do éden pois a história conta que Lilith foi teoricamente a primeira mulher de Adão antes de Eva a qual não aceitou se unir e foi até mesmo contra o próprio criador se rebelando e indo ali para outras partes do próprio planeta depois da queda do homem da queda de Adão e Eva e a própria Lilith no seu clipe musical ela fez uma referência a essa entidade uma referência ao aborto pois Lilith era um demônio devorador de bebês ou de fetos dentro dos ventres da sua mãe onde eles estavam na barriga da mãe ela fez ali um clipe musical que mostrou teoricamente uma mulher abortando em uma cama com muito sangue e até mesmo fazendo uma referência ao abuso sexual tudo isso de forma subliminar para passar mensagens de sociedade secretas que endeusam esse tipo de entidade endeusam esses demônios e os seus fãs a multidão de pessoas completamente alienadas sem saber qual é a referência aquilo ali gostam e admiram esse trabalho que é realmente podre essas mensagens fazem com que as pessoas tenham uma desconstrução intelectual daquilo que é a verdadeira família e até mesmo a desconstrução de coisas que envolvem o nome dessa entidade chamada Lilith como por exemplo a desconstrução da própria família ou seja a separação entre o homem e a mulher a negação da mulher com o homem ou do homem com a mulher o feminismo hoje ele se adapta a informações como essa para dar base e inclusive endeusar de certa forma também esse tipo de entidade para continuar com seus objetivos ou seja a mulher contra o homem o homem contra a mulher existem planos do sistema inclusive dentro da própria agenda 2030 da ONU que quer fazer de todas as formas com que as pessoas mais jovens as crianças por exemplo os adolescentes tenham todo esse tipo de desconstrução intelectual mental para tornar irrelevante todo aquele conhecimento que nós trazemos aí dos nossos pais dos nossos avós ou dos nossos bisavós isso faz com que eles sejam totalmente suscetíveis aqui informações de um governo ou informações da da própria mídia entrem de forma mais fácil na cabeça deles ou por exemplo informações passadas pela própria indústria da música quando falamos em relação ao sexo quando falamos em relação à família quando falamos em relação a todos os princípios corretos cristãos podemos dizer assim que devem ser seguidos e passados pelo nosso próprio criador pelo menos é isso o que eu acredito e agora Luísa Sonza vem de certa forma no programa Ana Maria Braga colocando a culpa teoricamente em todos os homens fazendo de forma subliminar uma desconstrução entre mulheres e homens entre o casal ou o princípio de uma família nos atacam sem parar como se não fôssemos nada mentem olhando no olho como se fôssemos uma meba que cai em qualquer coisa que eles possam dizer a verdade é que eles acreditam em tudo isso eles acreditam que somos burras frágeis fáceis de convencer de manipular que o mundo é deles e eles podem tudo que nada é grave que sabe como é homem é assim meu amor infelizmente você mexeu com a mulher errada mas essa matéria mostra que alguns fãs tiveram a sua mentalidade um pouco mais aberta dizendo assim após a repercussão da notícia alguns fãs da artista notaram um detalhe curioso em seu último álbum chamado de escândalo íntimo lançado no dia 29 de agosto de 2023 inclusive o dia 29 de agosto faz uma total referência ao próprio número de bafomé aonde nós temos aqui aqui o número 2 e o 9 representando aí o número 11 né e agosto o mês 8 11 com o 9 faz referência ao próprio bafomé número 9 1 1 certo e o número 8 é o próprio símbolo do ouro boros a serpente enroscadiça a numerologia mostra mais uma vez que luísa sonza faz parte de uma sociedade secreta a mesma que anita também faz parte como você pode estar vendo aí nessa imagem anita dançando ali na frente do olho que tudo vê onde essas marionetes da indústria da música tem tudo totalmente planejado e para não ficar apenas nas minhas palavras você pode ver que o próprio álbum dela mostra um cronograma daquilo que seria seguido começando pela música chico depois aonde é que deu errado penhasco outra vez interlúdio deu errado principalmente me sinto arrasada e ana maria um cronograma daquilo que estava só prestes a acontecer desde o começo mostrando de certa forma que isso que foi planejado porque eles fazem isso porque nas mensagens subliminares que eles mostram para a própria sociedade que eles estão seguindo os seus caminhos e fazendo aquilo da forma que tem que ser feita de forma controlada controlando aquilo que está por vir e transformando uma legião de fãs na verdade em uma grande legião de ser alienados para empurrar as suas mensagens demoníacas satânicas com entidades como a própria Lilith inclusive com mensagens de desconstrução intelectual você acreditou em toda essa história você acreditou nas lágrimas de Ana Maria Braga ali no programa mais você bom realmente a indústria da música hoje é algo tenebroso e não só ela assim como a cinematográfica a política alimentícia se você se aprofundar com vários desses braços do sistema você realmente vai se assustar com todas essas informações é por isso que eu peço para você verificar se o seu sininho está ativo se as suas inscrições nesse canal aqui estão realmente feitas pois aqui você recebe a informação real para que seus olhos caiam diante de toda essa podridão desse sistema me diga aí nos comentários o que você acha a respeito disso e se você conseguiu entender aonde utilizar mensagens subliminares para empurrar aquilo que eles realmente estão querendo que entre na mente de uma multidão de pessoas que estão completamente cegas então passa esse vídeo para frente pois se você for uma dessas pessoas abra os seus olhos a partir de agora e não confie essas marionetes do sistema valeu pessoal um grande abraço a todos até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma